Você fez a prova do Enem 2024 de linguagens e você quer que a gente comente em termos de dificuldade. Se a prova estava fácil, se ela estava difícil, se ela estava mediana, se ela estava dentro do previsível. Então, fique de olho que você vai saber tudo sobre a dificuldade da prova de linguagens no vídeo do canal. Fala, pessoal! Bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e vou te fazer tirar 40 mais na prova de linguagens. Ah, se eu não for, aqui você deixa, Brasil, e vai dar certo. Sobre a prova de linguagens, algumas observações importantes. Primeiro, a prova estava mais curta do que a prova de anos anteriores. Apesar de ter sido também uma prova cansativa, afinal, estamos falando de 45 questões. De uma maneira geral, os textos estavam um pouco mais breves. Então, ela foi um pouco menos cansativa do que as provas dos anos anteriores. O que é bom para o Enem, é bom para o aluno, é bom para todo mundo. E nós ficamos absolutamente felizes por não termos uma prova tão desgastante assim em relação aos anos anteriores. A prova também apresentou uma característica muito interessante, que foi uma grande quantidade de questões de artes. A prova, ela trouxe uma abordagem artística muito mais forte do que nas edições anteriores e questões como dificuldade um pouco mais acentuada relacionada às questões artísticas. Então, não bastava você estudar português e literatura, você tinha que ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, também de artes, para você conseguir brilhar na prova do Enem 2024. O que eu consideraria, de uma maneira geral, um ponto negativo. Muitos alunos tiveram dificuldade pelo excesso de questões de artes. Uma outra característica da prova é que nós tivemos pouquíssimos textos poéticos. Praticamente não apareceram poemas na prova, o que é a alegria de muitos alunos, porque vocês têm muita dificuldade, muito medo na hora de interpretar poemas. Então, isso eu acho que, de certa forma, facilitou um pouco a prova, se comparado às edições anteriores. De uma maneira geral, os alunos ficaram felizes com o fato de termos pouquíssimos poemas na prova, o que fez a prova de linguagens ficar um pouco mais tranquila nesse aspecto. Por último, a prova de linguagens ajudou muito com os textos para a redação. Tivemos vários textos que, de certa forma, tratavam sobre a questão racial, e textos que poderiam te inspirar na hora de você fazer a sua redação. Claro que, se você copiasse ou utilizasse ideias dos textos da prova de linguagens na sua redação, isso não seria considerado como repertório sociocultural. Mas, foi uma forma de fazer com que o candidato pudesse refletir um pouco mais sobre o tema de redação e uma forma de abrir a sua cabeça. Então, ponto positivo para a prova de linguagens. Se você me perguntasse, de maneira geral, se eu gostei da prova, tivemos uma ótima prova de linguagens, prova extremamente justa, com pouquíssimas questões, muito difíceis, três ou quatro questões, que os alunos apresentaram um pouco mais de dificuldade, mas, de uma maneira geral, uma prova extremamente justa, do jeito que a gente gosta. E se você quer brigar em linguagens e em redação, me siga no arroba AprendiComPapai no Instagram, e saiba, em breve, publicarei nossa Black Friday 2025, com preços mais que especiais, para quem quiser fazer os nossos cursos conosco no ano que vem. Então, fique de olho! Valeu, pessoal! Grande abraço e tchau, tchau!